Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você está me assistindo, mas olá, meu nome é Cecília Pieta e este é o meu canal. O que que acontece? Hoje eu tava me relembrando do dia do meu belíssimo, trágico, pedido de namoro. Por que trágico, Pieta? Porque eu passei muita raiva, fiquei muito triste depois de um tempo. E eu fiquei tipo assim, meu Deus, vou contar isso pra malta. Tudo começou quando, em um final de semana, uma semana antes do meu pedido de namoro, fui pra casa do meu namorado, a gente ainda não tava namorando, só tava ficando mesmo. E eu sempre coloquei na minha cabeça que eu e ele a gente não podia namorar porque minha mãe tava aqui em Portugal já. E o que que acontece? Ia ser muito complicado namorar à distância, eu não tava querendo esse tipo de relacionamento no momento. E minha mãe, antes de vir embora, vir pra cá, ela disse assim, filha, eu não quero que você namore com ninguém. Aquela que já conhece a filha que tem, né? E disse assim, meu Deus, tá bem, eu não vou namorar com ninguém, eu não vou namorar com ninguém não, mulher. Relaxa! Ache a minha capacidade de pessoa. Aí minha mãe olhava assim e disse assim, acho. Conhece a filha muito bem, palmas pra mulher. Começou a ficar, eu ainda vou contar esse choro todo detalhadamente, mas com ele, porque eu quero ver o relato dele. A gente ficou e três meses depois, aconteceu esse final de semana, eu fui pra casa dele. E eu conheci a mãe dele, conheci as irmãs, só que nisso, tipo, nada de, ah, estamos namorando, nada disso. Porque eu não tinha visto nenhum pedido até aquele momento. Até que, é, Breno deu um vacilo e eu peguei o celular dele, a gente tava conversando com os amigos nossos, que tinham acabado. E eu fui, peguei o celular dele e fui olhar a galeria, normal. Quando eu cheguei lá, tinha um vídeo, um monte de foto da gente. E eu tava achando meio estranho, claro, né? Porque, poxa, tem um vídeo nosso com um monte de foto. E eu comecei a achar meio estranho, eu disse, poxa, eu vou ver esse vídeo. Na hora que eu coloquei, é, eu, eu, mal apertei o play, Breno saiu de onde ele estava e veio até mim. E eu tirei. Aí eu fui e perguntei, amor, é, o que é isso? Que vídeo é esse? Aí ele disse assim, pietra, olha, eu ia te pedir em namoro, eu ia fazer uma surpresa muito bonita pra você, mas você é curiosa. Você não deixa a pessoa nem fazer a surpresa, enfim, ele faz o mais que eu tô bem. Desculpa, pedi desculpa, obviamente, porque eu não sabia, não sabia, eu só achava que era um vídeo normal. Fui apertar, bum, minha foto com ele. Aí eu fiquei tipo assim, não, vou, meu drama, típico drama. E o cara, tá, como a gente não tava namorando, ninguém na minha família sabia. Só sabia mesmo meus amigos, escola, enfim, só isso. Até que eu tinha ficado muito estressada. E eu tinha falado um dia antes com a melhor amiga dele, falando assim, olha, palhaço é o teu amigo, vi-se, ó, parabéns. E ela, tipo assim, sem entender nada, eu disse assim, pô, o cara, eu não tive culpa de nada, eu só fui dar uma olhadinha no vídeo. E ele falando que era uma foto de privacidade mexendo o celular dele, e aí eu sei que eu fui olhar assim, eu disse, beleza, não vou falar com ele hoje. Logo no dia do meu belo pedido, que eu não sabia o que ia acontecer. Eu fui estudar, ele me procurou, não me achou, claro, porque eu me escondo muito bem pra estudar, porque eu queria paz, porque eu tava muito estressada com ele. Eu sempre esperava ele na caixa d'água, que é uma coisa lá na RNAF, na minha escola antiga, que tinha. E o que acontece? Eu fui lá, passando, normal, conversando com as minhas amigas, até que Jato São Mano sumiu. Jato São Mano passou pela minha frente com a melhor amiga dele, né, e não olhou pra minha cara. E eu... suave. Estudando, normalmente, na biblioteca, até que a melhor amiga dele, que é a Eduarda, né, que é uma amiga muito querida minha, chegou em mim e ficou. E ficou conversando, conversando, e Pietra lá, Pietra cá, até que eu disse assim, ô, velho, bora no banheiro. Tô com vontade de fazer xixi. Aí ela, por que tu quer ir no banheiro? E eu não percebi, né, porque, bom, bora ver, né, quero ir no banheiro. Aí ela, tá bom, vamos do banheiro. Chegando lá no banheiro, pra ir pro banheiro, tem que passar por um corredor. E nisso, quando a gente estava passando pelo corredor, a gente deu de cara com o Jato São Mano. Falei com o Jato São Mano? Não, ele não olhou na minha cara. E eu, suave. Tudo bem lindo, fomos lá no banheiro, até que a Eduarda, e fiquei aí, pô, velho, eu pensava que me ia fazer um pedido muito lindo, e disse, eu quero dizer, isso aqui. Ela é, velho, mas acontece, né? E eu, acontece, é triste. Eu fiz assim, poxa, eu imaginava tanto que ia ser com um buquê de flores, uma coisa linda, aí ela olhou pra minha cara e riu. Ela disse, ha! Lachas, que brilho não vai ter essa capacidade? E eu, não, tudo bem, tudo bem. Voltei pra biblioteca, voltei a estudar, e ela conversando comigo, normal. Até que chegou a hora do lanche, da tarde, porque eu estudava o integral. E também, eu tava tipo assim, Pietro, não fica assim, fica calma. E eu chorando, eu tava tipo assim, porque eu fui uma pessoa tão boa, né? Aí, eu até falei com os amigos dele, nesse dia, ele disse assim, olha, porque tu não pede, então? E eu já tava, né, naquela, na minha cabeça. Vou pedir Jato São Breno namoro, então. Nesse período de tempo, do horário do lanche da tarde, que era o quê? 20 minutos, se eu não me engano? É, Breno sumiu! Jato São Breno sumiu com a Eduarda, e eu comecei a chorar. Eu pensava, porque tipo assim, como eles eram melhores amigos, tipo, algumas pessoas lá da minha escola, ficavam dizendo que ele ficava ficando com ela, e eu ficava meio assim, ficava com um pulga atrás da minha orelha, óbvio. Aí, nisso, eu comecei a chorar, comecei a chorar, até que chegou o dito cujo, chamado Carlos, um amigo meu, deportado. E ele disse assim, Pietro, vem cá. E eu, oi. Ele disse assim, olha, vamos ali? Aí, beleza, vamos. Fui lá atrás dele, fui conversar com o Carlos. Ele disse assim, olha, fui conversar com o Breno. E eu, e o Breno falou o quê? Ele, olha, Breno falou pra mim que tu tava errada, que a culpa era toda tua, que foste tu, que foste curiosa na resenha. E eu? O Breno falou isso. Ele falou isso. Ele falou. Eu sei que eu... Sabe aquela raiva que sobe assim, eu... Nessa hora, Jato São Breno passa, e eu não tinha visto. E eu falei, ai, Carlos, eu nunca senti tanto ódio na minha vida. Ódio, é uma palavra muito forte. Mas eu falei na hora, eu tava muito estressada. Nossa, Jato São Breno. Aí ele olhou pra mim e foi embora com a Eduarda. E eu? Entrei na sala, comecei a chorar. Disse que eu ia acabar com ele. Até que, na última aula, era a aula de um professor de matemática, se eu não me engano. E eu fazia terceiro ano, e o Breno fazia segundo. E o que acontece? A última aula, todo mundo de boa. Só que o meu professor, ele teve que sair. Ele teve que cuidar do filho dele. E a gente ficou sem aula. Só que o que acontece? Ele passou uma velhíssima tarefa. Aí ele disse assim, olha, não é pra sair da sala. Quem sair da sala, vai ficar duas semanas sem assistir aula. E eu? Então, né? Vamos lá dar um passeio, galera. Só que não, obviamente. Até que, é, colocaram o Datan Show. Vocês sabem, eu sei que um amigo meu tava colocando o Datan Show e eu perguntei, tá colocando o Datan Show pra quê? O Ebson? Que era o nome do menino. O Ebson veio o nome. O E, eu já me abri de o E, potei. Aí, eu sei que ele tava colocando os negócios, né? Tava montando o Datan Show e eu achando estranho. Mas até aquele ponto, tava escrevendo, tava fazendo minhas coisas, né? Aí, como alunas em Flaque, só. O Ebson tava colocando o Datan Show e eu, suave, tranquilona, até que, do nada, aparece uma foto minha com o Breno. Bum! Assim na minha cara. E eu? O que é que tá acontecendo? Aí, eu me virei. Eu tenho esse vídeo. Eu vou colocar o vídeo aí. E eu ficava o tempo todo assim. O que é que tá acontecendo? O que é isso? E eu não sabia, eu não sabia. Naquela situação, eu estava sem entender nada. Eu tava sem entender absolutamente nada. Eu paralisei. Você pode perceber no vídeo que eu tô, tipo assim... Aí, uma menina que tava atrás de mim... Af! Eu vou... Ela ficou assim o tempo todo. Af! Só tem foto repetida! A minha vontade foi dizer assim... É! É melhor foto repetida do que não ser menina e namoro de nada! Cala tua boca! Beleza! Voltei pro vídeo. Aí, gritaram. Começaram a gritar, lá na sala. Eu lembro que aí a música era... Aquela... Tantos sorrisos por aí, você querido meu... Que eu fui. Fiquei mó bestalhada, né? Assim que eu... Ai, meu Deus! Tá aparecendo um monte de fotos! Até que... Gritaram. Se brincar, daqui a pouco ele vai entrar com um buquê. E eu... Fiquei com aquele negócio. Eu disse assim... Será? Acho que não. Beleza. Até que... No final do... Do vídeo, eu ficava muito olhando pra porta. Porque a porta era bem do meu lado. Eu ficava assim, olhando assim e assim. Até que... Breno entrou. E eu não vi a frase. Eu não vi nada. Tá? Eu disse aqui nos fósforos. E... E ela é uma frase bem bonita. Cara, você tem um minuto pra pensar. Um segundo pra falar. E a vida toda pra mostrar que você me quer. Aí apareceu. Quer namorar comigo? Pietra viu isso? Não. Pietra não viu isso. Quase. Eu não vi absolutamente nada sobre essa frase. Eu só vi depois no vídeo que vai aparecer pra vocês. Vocês vão ver. Aí eu abaixei minha cabeça e eu... Não tive vontade de chorar. Naquele momento eu tava com tanta raiva. Eu tava com um misto de sentimentos. Beleza. Sei que eu abaixei minha cabeça e disse assim. Meu Deus. Breno foi. Chegou perto de mim. Dei um beijo na minha cabeça. E eu me levantei. Aí a gente se abraçou. É uma coisa linda. Assim. Grita. Fala que sim. E não sei o que. Aí teve um amigo meu que falou assim. Se tu não quiser, eu quero. E dá pra perceber do vídeo. Dá pra escutar sim no vídeo. Só que eu não tinha visto no quadro. Eu não tinha visto em nenhum momento no Datan Show. O pedido. Tipo assim. Quer namorar comigo? Que tinha. Eu não vi. Porque a Brenna já tinha feito isso. Já pra não chegar e dizer assim. Ó amor. Quer namorar comigo? Né. Eu disse assim. Qual é o pedido? Na hora que ele chegou assim. Né. E tal. Com o bucazinho. Qual é o pedido? Tá. Você vai brincar? Poxa. Eu tenho que escutar. Eu quero escutar da sua boca. Como ele falou quando a gente ficou. Aí eu. Qual é o pedido? Aí ele. Como é? Ele virou de corte. Ele disse. Como é? Aí ele virou. Quando ele virou. Eu tô brincando. Eu falei sim. Obviamente. A gente tá namorando. Só que. A resinha não para por aí. O que acontece? A partir do momento que a gente. Era a última aula. Saímos da sala. Fomos. Para casa. Só que a gente tinha que ir de ônibus. A gente pegou o ônibus. E nisso. Todo mundo vendo meu lindo buquê. Eu fiquei parecendo um idiota. Eu ficava assim. Com aquele buquê. Eu disse. Aí. Foi aí que a ficha começou a me cair. Calma aí. Eu fui pedindo. Eu tava com raiva de manhã e de tarde. Eu pensava que ele tava ficando com a amiga minha. Fui pedindo namoro. E agora eu vou ter que falar pra minha mãe. E todo mundo tipo assim. Meu Deus. Que pedido de namoro surreal. Porque realmente foi lindo. Engraçado. Foi que antes. Na hora que a gente saiu do ônibus. Tivemos paparazzis. Tivemos duas pessoas que tiraram fotos minhas. Que foi Jardelino e João Vitor. Dois amigos meus. E eles tiraram fotos. E eram assim. Aí. Pedido de namoro. Com direito a buquê e tudo. E eu. Fiquei em casa. E Brant tinha me deixado. Pra eu ir pra casa e tal. Pra eu falar com a minha família. A só isso. Cheguei em casa com aquele buquê. Eu só vi a casa das minhas duas tias. De quem é esse buquê aqui mãe? Que é a minha avó. De quem é esse buquê aqui mãe? Aí eu. Lascou. Naquele momento eu disse assim. Lascou. 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 Tô muito ferrada. Minhas tias perguntaram de quem era o buquê. E eu disse assim. É meu. Ela obviamente tinha que ser, né? A novidade. Cecília namorando. Aí minha avó chegou e me disse assim. Olha. É um admirador secreto. Queria ter um admirador secreto. E eu. O meu Deus. Minha avó. Fofa. Ah, eu sei que. Ligaram pra minha mãe. Minha aqui. Olha. Acendo esse cinto. Tá namorando, né? Vou ligar agora pra Simone. Mona. Ó aqui a cara da bonita. Ó. Tá vendo? E eu tava saindo do banho. Eu tava toda sem graça já. Tá vendo a bonita aqui, ó? Tá namorando. Ganhou um buquê. Tá desbrincando? Quem não ganha sou eu. Porque eu tô velha. E eu. Aí minha mãe chegou e falou comigo. Pietra. Aí eu. Senhora. Tu tá namorando Cecília Pietra? E eu. Tô. Aí eu já comecei a ficar nervosa, né? Fiquei nervosa. Porque dias atrás, minhas tias tinham ido na coordenação da escola. Porque a Pietra estava gazendo aula pra ficar com o Breno. Só o básico da resenha. Aí eu sei que eu fui. Falei com minha mãe, né? Pedir desculpa. Enfim. Falei pra ela que tinha sido uma coisa que eu não tinha planejado. Mas que foi uma das melhores decisões que eu já comecei. Se eu soubesse. Eu tinha namorado com o Breno bem antes, ó. Mas tudo no tempo de Deus. Deus sabe o que faz. Eu sei que eu tenho muito orgulho de tudo que o Breno passou. Porque pra esse não é resenha. E hoje a gente só tem que dar risada dessa história. Enfim. Foi lindo. Hoje em dia estamos lá quase um ano e meio. Estamos morando em Portugal. Portugal. E, tipo, tá sendo uma experiência maravilhosa. A gente namorou, se eu não me engano, três meses e meio. A distância, né? Aquele negócio todo. E hoje ele tá aqui. Graças a Deus. Que eu não sei se eu aguentaria. Sério. Eu vejo hoje. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre namorado à distância. E minha experiência. Pra vocês saberem. E também com dicas, claro. Essas coisas, sabe, gente? Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos, eu contando das minhas resenhas, né? Porque eu sou uma pessoa que tem muita história. Minhas amigas sempre falaram isso. Pierrotta, você tem muita história. Eu conto suas histórias. E eu... Beleza. Eu vou contar. Só que nisso, se vocês quiserem, vocês te coloquem aí. Deixe bastante. Gostei. Né, malta? Comenta aqui se você já teve um pedido de namoro maravilhoso dos seus sonhos. Que você disse assim, menina. E me conta aqui nos comentários que eu quero ler. Eu quero ver. Outros que assim, Breno, já tem umas ideias pra... Uma pedido de casamento, né? Aquelas ideias. Me segue no Instagram. Se você gostou do vídeo, ó. E... Até o próximo vídeo.